Nunca sem minha filha, a história real de uma americana que foi aprisionada pelo próprio marido Você está em meu país agora, e a minha mulher vai fazer o que eu mandar, está me entendendo? E teve que arriscar a vida para voltar com a filha para o seu país Se for apanhada, pode executar você Nunca sem minha filha, filme inédito com Sally Pugh, hoje em Supercine